Gente, incêndio aqui não para de acontecer. Infelizmente teve incêndio de novo e continua queimando ali na região de Cachoeira de Mindas. Incêndio que foi alertado também por nossos espectadores, leitores aqui no Terra do Mandu. E o Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre confirmou que o trabalho está sendo feito nesses dias aí de combate ali no incêndio feito pelos Corpo de Bombeiros. É desde domingo, no final da tarde de domingo, que os bombeiros receberam o comunicado do incêndio e já teve a equipe para lá mesmo na noite de domingo e desde então começou esse combate. A queimada até o momento já é de mais de 200 hectares. Os militares permanecem ali, parte do incêndio, a maior parte já foi controlada, de acordo com os bombeiros, 90% já foi controlada. E a outra parte que continua queimando é numa área de difícil acesso, porque tem muita pedra nessa região, tem também a questão aí da serra, da mata fechada. Então tem local ali que os bombeiros não conseguem acessar esse incêndio então na região de Cachoeira de Mindas, infelizmente. Também com calor desse, a gente acha que vai chover, de repente solta o sol aí, 35, 36, 37 graus.